Algumas vezes somos deparados com pessoas com um pouco de noção assim reduzida, vamos desculpar o termo, que andam com luz de nevoeiro traseiro ligados, ok? Temos aqui duas lâmpadas de nevoeiro acesas por trás deste BMW X1, ok? Temos as luzes de neblina que ficam lá à frente, geralmente no para-choque, a maior parte dos carros, mas também temos em carros, principalmente carros europeus, lá onde neva, ok? Eles têm este acessório de segurança aqui atrás. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube, comigo Mauro, é um prazer ter-vos deste lado. Vídeo novo todos os dias aqui neste canal. Ok, carros europeus geralmente vêm de fábrica com luzes de nevoeiro. Alguns carros vêm com ela só num lado, no lugar da luz de ré, e no outro lado não. Mas em alguns casos, como o caso deste BMW, ela está posicionada nos dois lados. É uma luz que tem uma intensidade muito alta, um pouco mais alta do que a luz do freio. Ela está ali, basicamente, como o nome já sugere, ok? Para o carro ficar visível em questão de nevoeiro, ok? Aqueles países nevam, ok? Então, em dia, assim com o nevoeiro, ela está ali justamente para tornar o carro visível. Porque as luzes de presença normais não deixam este carro visível, ok? Então, aquelas luzes são luzes indicadoras de estar a existir um carro à frente de nós, ok? Como as luzes de nevoeiro dianteira, que a gente chama aqui spotlight, que ficam ligadas ali à frente do carro. Então, estas ficam acessas aqui atrás. Para quando a gente for atrás destes carros, conseguimos perceber que tem lá algum carro. Mas, como o nome sugere, estas luzes só são para ser ligadas, geralmente, em dias de nevoeiro. Não em um dia normal como hoje. São luzes muito fortes que acabam criando algum dano à nossa própria visão. Que nós não conseguimos enxergar bem por causa daquelas luzes. Só que existem alguns camaradas que mantêm por estilo, por falta de conhecimento, aquele acessório ligado e acabam ofuscando-nos, né? É o mesmo que se tivéssemos algum carro com os máximos à frente de nós. Aquela luz acende, mas acende bastante. Então, possui um carro europeu, possui um carro de alguma nacionalidade, que seja obrigatório, porque em alguns mercados aquilo é obrigatório ter. Os carros japoneses vindos do Japão não têm obrigatoriedade alguma de ter aquele acessório. De tal maneira, eles não vêm com aquilo ali. Agora, os carros europeus de outros países à volta do mundo vêm com aquele acessório ali como obrigatório na legislação, que é desses mesmos países. Então, evitem manter aquilo ali aceso. Estão a encandear as pessoas sem necessidade nenhuma. Num país tropical como Moçambique, de noite, as luzes de presença já são suficientes, ok? Para podermos perceber que o carro está à frente de nós. É verdade que temos casos isolados, de inverno assim mais intenso, alguns dias do inverno assim muito intensos, que tem algum tipo de nevoeiro, mas não é em todo o país. Geralmente, em alguns pontos baixos, em algumas baixas, em algumas regiões assim bem baixas, conseguimos ter algum nevoeiro e realmente aquele acessório faz falta. Então, nessa altura, podemos sim, em questão de nevoeiro, a intensidade que aquilo acende. Por estarmos numa situação de nevoeiro, nem sequer nos encandeia, aquelas luzes não nos encandeiam, muito pelo contrário, nos mostram que tem um carro à frente. Olha só, este carro está com os travões, este caminhão. Aqui a luz de travão, a intensidade é maior do que da presença, mas isto não encandeia ninguém. Mas conseguimos perceber que acendeu as luzes de travão. A luz de nevoeiro é muito mais forte do que isto aqui. Então, liguem aquele acessório somente quando existe nevoeiro. Em dias normais, não precisam ligar aquilo para nada, só estão aí nos encandear, estão a usar o acessório sem necessidade alguma. Moçambique não tem invernos rigorosos, não tem nevoeiros todos os dias. O acessório está ali, está aí, é um item de segurança. É, mas usem aquilo com sabedoria, não fiquem só a ligar aquilo, a cegar as pessoas de qualquer maneira, ok? Estamos juntos ou não? Está fazendo o que, José? Estamos juntos, família. Que labrase. 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 Que labrase.